Sabe que já tinha que arrebentar a boca ali? Mamãe Barulho! Ele vai um suco na boca. Como é que é meus cães? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vamos fazer um vídeo muito especial com um amigo meu. Comprou um fucking Lamborghini Urus. Abuso excessivo. Abuso excessivo. Dois ping, cabo de internet ligado. Full carro de senhor. E nós vamos fazer um vídeo muito especial para ele. Ele ligou-me e disse, Rui Votobro preciso de um vídeo mega fire para este carro. Nem sequer é um vídeo para partilhar mano. É um vídeo para eu guardar para mim. Que era uma cena mesmo especial. Mega quality como tu sabes fazer. E eu só disse assim. Mas é claro boy. Não se esqueçam de deixar o like. Comentarem. Partilharem. Comentarem aí em baixo qual é que é o vosso carro preferido. E subscreverem para não perderem mais conteúdo. Ativem as notificações também. Que é para serem notificados quando eu lanço vídeos. Bora lá para o vídeo. Geralmente quando eu tenho produções eu utilizo esta câmera. Quando são produções mais elaboradas. Que necessitem de um workhorse mais potente. Utilizo a minha RED. Tenho uma RED Epic Dragon 6K. Esta aqui é a minha bebé. Fucking baby. Sabes que eu te amo né? Vou levar algumas lentes. 70-200mm. Shit. 1.85mm. Vou levar uma fisheye para uns planos assim malucos ultra wide. A minha go to lens mano. Tipo a fucking. Ter vídeos. Crispy. Sharp. E com uma lente bastante aberta. Onde entre bastante luxo. Design 35 da Sigma. Uma 14mm. E uma cinquentinha que eu acho que é obrigatório ter. No nosso arsenal. Mas a lente mais interessante de todas. Sem dúvida. Que é este bebé aqui. Vou-vos mostrar. Não podes ver o meu código. Full pizza. Mano. Isto parece o nariz das damas de 2023. Full Pinóquio. Esta lente permite-vos ter o ponto de vista de uma formiga. E tem aqui uns LEDs. Porque esta lente necessita de muita luz. Epá. Isto dá uns shots mesmo muito crazy. Eu vou pondo aí alguns shots para vocês perceberem o que é que esta lente faz. Por isso há pesquisem. Porque esta lente é muito crazy. Até pedi até 10 Rolexes. Mas tenho G-Shock. Se tu sentes que não estás no sítio certo. Estás no sítio certo. Sabe que já tinha que arrebentar a boca a alguém. Há carrapilhos. Há carros de ir à lua. Há carros de Elon Musk. Há carros de buscar o filho de Elon Musk X, X, Z, Z, W. Vamos ter de carregar o carro. A casa antiga do índio. Ainda bem que ele vazou. Ai, fazê-me. Acabei de por a carregar o carro pela primeira vez aqui no Pinhe Doce da minha zona. Mano e nunca ouvi uma máquina fazer tanto barulho como esta faz mano. parecia um full avião, eu levantava uma não sei se vocês conseguem me perceber, mas isto está mesmo alto mas já, fast charger estamos sem tempo, precisamos de andamento, andamento andamento, andamento, andamento precisamos de andamento acabamos de carregar o carro, assim que a máquina desligou, parte do estacionamento do Pinho 12 parecia uma igreja, e agora vamos buscar o meu novo estagiário senhor Vasco, e precisa de um estágio e eu aceitei-o na minha empresa e vai passar mal o gajo, o gajo vai passar mal vou-vos mostrar como é que é ser meu estagiário, ok? está a mostrar a confiança como é que é? estás bem? passei naquela bocaria ainda não tinha andado no Tesla como é que estás? nunca tinhas estado no meu carro não, só andei no Mercedes nunca tinhas estado, só no Mercedes é sério não acredito não acredito filha da puta mano mano lá ai caralho esquece, não estava à espera e já para as pessoas o teu currículo qual é o teu currículo? doutoramento e multimédia e não se esqueçam do código na Prozis ruivo para 10% de desconto imediato e muitas outras promoções fica sempre atento, está bem? link na descrição chegamos aí chegamos aí ao Lambo já estou só à espera do a **** e do **** e ai vamos ver essa máquina nova e vamos começar a filmar, fazerem um vídeo do Urus SUV Black on Black para mim é o SUV mais pesado do mundo esquece, não há pausa mais **** do que essa não há pausa pessoal já temos aqui a montar o material quero começar por fazer uns shots introdutórios ao carro mas já vi que não é carro, é carros afinal são dois está à espera que fosse só um mas já estão estes três aqui então meus meninos estamos aqui a terminar de montar o bicharoco querem ver o bicharoco, full bicharoco ok pessoal, vamos então dar início às gravações let's go com a bebezinha na mão assinar os papéis, o carro é oficialmente dele grande cena, grande cena um dia rapaz, um dia vamos buscar um deste se fosse um EVO, se fosse um EVO nós estamos aqui a filmar no stand mesmo para ter tipo material extra porque honestamente eu para o vídeo final quero filmar numa localização totalmente diferente criar uma história do zero numa localização totalmente diferente muito mais bonita quero natureza envolvida quero mar envolvido mesmo para ficar uma cena quase commercial mas uma cena pessoal do que rapazes já terminamos aqui as filmagens da aquisição do carro da aquisição da viatura e agora vamos almoçar e vamos fazer realmente os shots que eu estou mais ansioso por fazer que vai ser aí na natureza com umas vistas bacanas em mim trabalhar num filme olha-me essa frota Magé mas eu vou humilhá-los, vou humilhá-los com a minha performance você já sabe, 0x100 em 2.9 segundos você já sabe não e pessoal, terminamos agora aqui estas filmagens barra fotografias dos carros, as primeiras fotos vamos agora almoçar e aqui vamos para um spot bacano em princípio vai ser a Serra de Sintra para fazermos uns shots ao carro e ao *** é uma série, uns shots a sério pessoal, o Américo está a dizer que eu não lhe consigo aleijar dando-lhe um murro aqui no braço não consegue, já sofri tanto nesta vida este mesmo este aqui espera aí, espera aí pode? podes mais um, mais um Gnade Pedro, mano não, já chegou bora, bora, bora é até desistir era só um punch one punch, one second tem que ir puxar tem que ir puxar tem que ir puxar tem que ir puxar mano, what the fuck is going on mano full leg o que é o que é comentários, comentários 10-10 mano, pegava pegava? ah, estamos a falar dos gays pessoal, queria só dizer que o patrocínio deste vídeo é o Roku Casino Online por isso, se vocês quiserem apostar algum cash fazer algum cash ou perder algum cash porque este jogo é um jogo de ganhos e de perdas utilizem o meu link que está aqui afixado no comentário vão ter o dobro do depósito até 500€ por isso aproveitem experimentem e joguem com moderação até já vamos trabalhar zero leg full eficiência zero leg full eficiência fô e aí anal destroyer anal destroyer anal destroyer mano, polacos a vir tipo dar pull up no Américo e a dizer a Eman anal destroyer cacau 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 você pode aqui Eela sim eu vou hablar com ele depois eu vou ir, vem comigo pode, pode, vem a vir conosco agora 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 mamma mia vão andar full tipo, ride no Lambo aqui como te lha 마? Mateo Mateo te lhe amam Mateo Mateo vai voar no Lambo Aaaaaaaah Mamma mia Oh Dio Mamma mia Mamma mia Aprovao, aprovao, aprovao 100% Ok pessoal, estamos aqui agora no meio dos shots dos carros Vamos fazer agora um shot em que vamos estar à espera que o carro passe por nós em alta velocidade para conseguirmos ter um shot de movimento do carro a passar em estrada. Estamos a ir agora para lá para o spot. Ok pessoal, vou dar uma volta com o carro até lá ao fundo Vamos experimentar este bicho Let's fucking go! Clean! Que abuso! É muito clean mano! É estúpido! És mesmo estúpido este cara! Ok pessoal, este aqui foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado É bem importante para mim que deixem o vosso like comentem, subscrevam e ativem as notificações para não perderem mais vídeos e não se esqueçam de deixar aqui em baixo comentar qual é o vosso carro de sonho e fiquem vivos para o próximo seus cães